E gente, esse é o aeroporto mais perigoso do mundo, dá uma olhada como é a pista, ela é bem curtinha e inclinada para cima, então o avião chega aqui cano e subindo, para sair o avião desce tudo isso aqui e vai até na ponta e a galera diz que o avião despenca ali, porque não tem velocidade suficiente. Então esse aqui é o último checkpoint meu, que é para ir embora, mas quem chega tem que registrar por ali e pega aquele cartãozinho que eu tinha e essa aqui é a grande entrada da cidade, Lukla. Eita que susto! Essa é a famosa cidade de Lukla, onde tem o aeroporto mais perigoso do mundo e não tem gente aqui, só tem cachorro, que belezinha. Galinha, outro cachorro ali, interessante, vamos andar mais um pouquinho, esse aqui é só a saída dela ou a entrada, porque a maioria da galera chega de avião aqui os turistas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora mudou as coisas, quanto mais vou chegando para o centro, mais turístico vai ficando, só que os cachorros estão aqui ainda. Tem cachorro em todo lugar, gente, ali cinco cachorros numa reta só e fica aqui ó, deitadão no meio. Nossa, que saudade de hambúrguer. E ó, aqui já começa as coisas de vender para quem não tem as coisas turísticas. Lukla, Lukla, que diferença, quanto mais você anda, mais turístico vai ficando. Quanto mais eu ando, mais bonito fica e mais cachorro tem. Eu acho que eu cheguei no final da vila agora, eu quero ir para o aeroporto para ver se consigo comprar um ticket de voo, senão vou ter que pegar o jipe de novo. Bora rodar as rodinhas, Haliped, Shangri-La. Vamos lá em cima. E gente, esse é o aeroporto mais perigoso do mundo. Dá uma olhada como que é a pista, ela é bem curtinha e inclinada para cima. Então o avião chega aqui cano e subindo. Para sair o avião desce tudo isso aqui e vai até na ponta. E a galera diz que o avião despenca ali, porque não tem velocidade suficiente. Aí eu estou chegando no aeroporto, cachorrinho pequeno, nossa vou ter dó de um pequenininho aqui. Cachorrão e mais dois na entrada do aeroporto. Ali é a porta da entrada do aeroporto. Bora ver se eu consigo achar um voo. Tem quatro pequenininhos na entrada do aeroporto. Então esse aqui é o aeroporto, a entrada, as malas estão tudo ali. E vamos ver se eu acho alguma airline. Ah, ali ó, tem Tara Airline. Olha que louco, olha aí. Gente, aqui funciona muito diferente. A moça falou ali que não tem mais voos para Katmandu essa semana. Tem um parameter, depois tem que pegar um busão de algumas horas lá, de umas 5 horas. E as malas estão tudo aqui, ninguém sabe nada. Quando chegar um voo, ela falou quando chegar dois aviões aqui saindo, que o aeroporto está fechado. Eu corro aqui, você paga e entra. Não tem essa de comprar boarding pass, não é nada. Pagou, entrou, pega o avião e não tem fila. Então a galera vai empurrando um no outro. Eu encontrei umas meninas ali e desde as 7 da manhã estão esperando o voo. Mas não tem, e não tem informação nenhuma. É uma loucura aqui. O aeroporto abre, fecha, abriu. Você tem que correr e entrar na fila e pegar. Eu estou sem almoçar, sem tomar banho, sem tudo. Eu vou ver se eu consigo achar algum lugar aqui e ficar de olho no aeroporto. Daí eu venho correndo. Gente, que loucura, consegui o boarding pass. Agora é só entrar nessa fila aqui. Não tem ordem, é só empurrar, porque o tempo mudou, acabou o voo. Não vai ter mais. Gente, que loucura de aeroporto. Gente, passou ali o detector de metal, nem funciona. Só carimbaram o meu boarding flight. Agora tem um restaurantezinho aqui e a sala. Vamos andar aqui. Está falando que ali é VIP. Não, vou no banheiro antes. E eu acho que deu ruim. O que eu acho que deu ruim é que todo mundo aqui está cheio de blusa e eu estou só com a camiseta que eu acabei de chegar. Não deu nem tempo. Dá para ver as malas ali. E a minha está bem naquele carrinho ali. Esse é o saco laranja aqui. E eu acho que vai ser frio esse avião, mas eu só estou de camiseta. Bora. Bora passar o frio ou passar o frio? Não tem o que fazer. Todo mundo agasalhado aqui. Esse aqui é o portão de embarque e estamos numa salinha do nada. E dá uma olhada. Todo mundo tossindo. Todo mundo tossindo. e aí Aí aqui tem um agradeço. Ah! Então vai sair ali, tá todo mundo num cagaço aqui de só A gente tá trovejando lá fora, tá chovendo e o que que aconteceu? O nosso voo, que era pra vir de Ketumandu pra cá, não pôde pousar por causa do tempo ruim, né? Então agora a gente não sabe o que vai fazer e eu tô sem blusa, sem nada, porque minhas coisas já foram. Galera, eu tô aqui em Lukla, no aeroporto mais perigoso do mundo e o que que aconteceu? Eu vim aqui, pedi as informações, os caras cagaram pra mim e não falaram nada, eu queria comprar ticket, eu não tinha nada. Aí eu fui numa lanchonete aqui do lado e eu vi um monte de gente correndo. Eu falei um tempo pro cara, ó, por que os caras tão correndo? Ah, porque ele deve ter liberado o aeroporto, né? Eu falei, como é que eu compro um ticket? Ele ligou no caixa agora, porque o cara era amigo dele, me pegou pra mão, eu tava comendo, eu vim comendo no caminho mesmo, na correria. Ele me jogou na boca do caixa, cortei toda a fila e já pegaram minha mala, embalaram e me mandaram. Só que o que aconteceu? Eu tava quente na hora, eu tinha acabado de chegar do hike, né? Eu não tive nem tempo de respirar e agora o aeroporto mudou, friou demais, ficou só com essa camiseta de manga. Tá todo mundo aqui, ó, com blusa ali atrás. E o voo nosso que era pra chegar, ele foi pousar, não conseguiu porque o tempo tava ruim, voltou. E agora a gente já faz mais uma hora, tá aqui no aeroporto, estamos esperando o próximo voo chegar, mas não sei se vai vir ou não. E eu tô aqui, tá frio, passando frio e é perrengue chique, né? Gente, não tava aguentando de frio, eu consegui entrar o acesso ali. Entramos aqui onde estavam as malas, peguei a jaqueta, que sorte. Desenho. Loucura, passou mais uma hora. Depois eu consegui pegar a blusa, agora saiu o sol, esquentou e os voos começaram de novo. Tem uma galerinha ali esperando. Enquanto isso eu pedi um bolo de cenoura, que é preto, e um negocinho de suco aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como que é o banheiro masculino do aeroporto aqui de Lukla, no Nepal. Torneira não fecha, tá vazando. E se tu quiser usar o banheiro, vai ter que dar um squash ali, que não tem jeito não. E tem dois mictórios ali também. Gente, é terrível usar isso aqui. Em todo caminho só tem isso aqui porque não precisa de descarga, né? Só joga uma aguinha ali e vai embora. Vamos ver, a eletricidade aqui tá super de boa, o fiozinho ali, o fio terra. Você coloca o dedo, ó. Não, que fio terra? É o fio de energia do bagulho mesmo. Dali. E agora que saiu o sol, agora a galera começa a correr, movimentar. Aqui todo mundo ficou inquieto também, estamos já quase duas horas aqui. Tá todo mundo inquieto. Vou descer um pouquinho lá embaixo porque eu também tô inquieto. A hora que chegar meu voo, eu quero ir. E olha aquelas montanhas lá no fundo. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E gente, tá um calor aqui Eu morrendo de frio lá em cima de blusa E vou confessar uma coisa Eu sou paraquedista, eu não tenho medo de avião Nunca tive Mas esse aí eu passei um cagacinho Porque chacoaiou Chacoaiou mesmo Eu acho que não foi nem 10 minutos de voo A gente chegou numa cidade Agora vai ser mais 5 horas de fusão Ih, um maluco lá em cima da asa do avião Que loucura, para pegar as malas No meio do nada aqui Aqui, a galera Deixem Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura Gente, que loucura Gente, que loucura, confusão O avião acabou de deixar a gente ali As nossas malas a gente pega aqui na rua mesmo Agora é Tentar Achar um busão para Katmandu Esse aqui, então, é o aeroporto da cidade Agora Vamos ver se eu consigo Achar um busão Provavelmente deve ser alguma daquelas vans lá fora Bora ver Então, galera Saí do aeroporto Aqui tem várias vans Provavelmente a hora que eles enchem uma A gente vai Eu tô naquela ali E tem uns caras Mal encarados ali, tá ligado? É aqueles caras que ficam vendendo a passagem Então, ó Eles vão na van gritando Pegando gente Mais uma informação Vim aqui, ó Paguei 12 reais numa fanta maçã E um baguizinho de chocolate E agora É só esperar E tá um calor aqui Absurdo Eu tava com frio lá em cima E agora eu tô suando aqui Gente, que calor Que calor Fui buscar uma água gelada Custou 100 rupias E tamo na missão Aqui ainda Ó, vi um lixo Tamo na missão Aqui no aeroporto Pra Tentar Encher a van Eita Eu acho que o cara tá indo Agora em chova Mais um detalhe Os cintos de segurança Foram retirados Porque ninguém usa E acho que eles não gostam também Então Bora, bora Galera Chegando mais gente no aeroporto ali Funcionário de chinelão mesmo Depois de oito horas A gente chegou Vamos pegar as malas E eu ainda tenho que andar Mais uns vinte minutos Até o lugar que eu vou ficar O hostel Domingão Dez e meia da noite Não Não A galera Vem aqui Fica empurrando Olha O cara bebeu demais Ficou ali E bora Chegar no Hotel Só quero deitar e dormir E meia da noite E aí O que é isso?